Olha ela aí gente, canta Cacau Lá vou eu, lá vou eu A internet é minha avenida Olha Cacau aí Canal Cacau, irônica Feliz eu faço bem Os meus vídeos com amor Vem e deixa o mar se te levar No meu canal pode clicar E me dá like de montão Compartilhe por que não Vem, 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 vem Se inscreva aqui Eu tô no Face, eu tô no Insta Eu sou animal Na tela do Youtube se eu ganhar a curtida Te dou um beijo e uma miambita Na tela do Youtube se eu ganhar a curtida Te dou um beijo e uma lambida Um beijo e uma lambida, tchau!